E aí galera da Forfeit Clã, beleza, começando mais um vídeo aqui diretamente do CT Ironberg bolado demais E hoje vocês viram aí, tem uma novidade de peso, o Excalibur, de literalmente, o Excalibur Quero ver quem vai tirar esse peso, olha que coisa linda Par de Altair, par de dumbbell de 110kg, Ironberg personalizado pela Techforce Apelidado de Excalibur, porque só os verdadeiros conseguem tirar, né? Então a gente vai ter que dar um jeito, e eu vou caçar aqui nesse CT Quem vai ser o primeiro a levantar isso? Então acompanha a minha saga, quem você acha? Já comenta aí, já deixa aquele like monstro e comenta Quem frequenta aqui, constantemente, diariamente, vai ser o primeiro a levantar esse peso aqui Olha quem tá aí E aí? Boa lá, tá demais, hein? Tá bom, tá bom Ó, tem um bagulho ali na frente, que falaram que você é o cara É isso mesmo? Pesado Quem que é? Eu acho que é o Cri, será? O Cri, o Boff, o Boff tem chance Levantar 110kg É o novo brinquedinho do Ponce de Mas nem pensar, né? Deixa eu voltar É, não, calma Agora é Toma uns azeite gostoso Aí sim Aí sim Aí o bicho pega Boff, então a resposta é sua Vamos lá, vamos apertar Depois que eu tiver aquecido, eu vou lá Eu quero que... Eu quero fazer apostas Ramon, você acha que o... Vamos votar Você aposta suas fichas no Boff ou no Cris? Porra, dois... Vai ter que apostar Foda Aqui eu tô com o bíceps fodido, né? Ah, foi isso Então é o Cris Ah, olha lá Já jogou Já deu a dica O cara não vai fazer com confiança, mano É o Cris Tá sério O Cris, ele se folha O Cris só tem a mesma coisa Não, ele é louco Ele faz, velho Só se fosse com a esquerda Mas isso é uma sorte de areia Não, também nem pensa, viado Estoura essa porra ali É isso aí É pra brincar, não Mas esse é o perigo disso, velho Eu tô há três meses sem treinar bíceps Sério? Aham Nem básico? Não, não consegui nenhum puxar Caraca, mano Semana passada eu consegui dar uma mexidinha Mas tô fazendo fisioterapia também Lógico Então vai brincar com você não São Cris São grupo Cris Você viu o que veio passando, né? Só tô escutando aí O Rafa nem vou falar Porque ele falou que vai fazer bíceps Ela vai fazer bíceps ali Tranquilinho Cris Veio passando, ó O Ramonzinho Falou que agora não dá O Boff falou que consegue Mas que tá com o bíceps machucado Agora sobrou com o monstro Aqui Ali, ó Olha lá Quem vai ser o primeiro? O cara do CT a levantar isso Quem vai ser o primeiro? É Vamos botando no rabo do outro, né? Vamos botando no rabo do outro Quem vai ser, Cris? É você? Você que tá intimando Eu quero ver você, então Não, eu posso tentar Eu quero ver você Quarta-feira é meu treino de dorsal Quarta-feira eu vou tentar progredir carga E tentar fazer uma remadinha Uma remada Mas Eu queria muito Eu fiz bastante com 80 aquela vez Sim, sim Eu queria muito sentir o de 90 Sentir o de 100 Sim Tipo, não é dos 110 direto Mas Se eu consigo Você tem que fazer Então bora Você vai tentar também? Vamos tentar Quanto? Quanto você treina dorsal? Amanhã Ah, amanhã Então você vai ter que tentar amanhã Tá intimado Você vai ter que filmar então Porque eu não vou estar aqui E vai ter que me enviar Pra eu colocar nesse vídeo Mas direto assim Não vai ter um preparo Que nem você falou 80 Não, você É o que eu falei Não vai Não tem A gente só tem o de 80 Então a gente vai ter que progredir carga Eu vou fazer quando eu fizer Eu vou fazer É um aquecimento bem suave 10, 10, 10, 10, 10 Sem descanso Aí eu vou pra 40 50 60 70 Sem ir até a falha Tá, mas é só 4 reps 4 reps com 110 Não, não 4 reps com cada uma dessas cargas Progredindo Sem chegar na falha Nessas cargas Aí chegou no 80 Sentiu bem Descansa 2 minutos E pum Não importa o número de repetição Não A ideia é levantar Levantar Eu acho que dá Eu acho que dá Acho que dá Vamos lá Nem que saiu uma Eu quero ver lá Eu quero ver lá Fih Tá chegando um cara Ele falou que ia fazer Caraca Falou, ó Ele filmava Ele falou Eu fiz Com o de 100 Lá Da Grof 9 repetições É ou não é? Vai, gente 10 Carinha Acabou de deitar Tá aquecido? Nossa Treine aí Acabei de treinar Vai deitar Vai deitar Então Vamos deitar É ou não é? Nossa Quer o strap? Espera aí Eu vou gravar também Se você usar o strap do Renanzão Aí vai fácil Opa Primeira tentativa De levantar os 110 quilos aqui Aqui, ó Logo coreano, hein? Vamos ver Cuidado, viu? Coreano Se você sentir alguma coisa Não faz, tá? Assim O que você acha? O que você acha? Aprendeu bem? Desculpa Aprendeu 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 Boa Vai, festa A coreana é boada demais, tio Você é louco Nossa, olha que escorriguinho aqui Fala pros caras aí Porque é só os gigantes Os caras, mas é só os gigantes que vai levantar Onde que você pesa, coreano? 83 Nossa Vai, coreano é forte, tio Ai, coreano 83 quilos, vai levantar os 110, velho Deixa o accomplice Aí sai GTA, velho Você é louco Mano do céu Porra Aí, eu falei que no meu estrépito você vai levantar Lógico Lógico Bolar demais Mas ó, ele tinha falado, ele mostrou o vídeo Fazendo sem E fazendo bem Não, é Tem que ter uma pressão, tem que controlar, né? A próxima eu vou gostar, aquecer um pouquinho Ah não Mas é, fez bem Você começar o treino aquecendo a parte do dorsal Vindo e executando com uma carga progressiva E já fizeram de primeiro, você faz mais de dez Você faz mais de dez, hein? Entendi Faz mais de dez E é aquilo É aquilo Agora já deixa aí, ó, fala pros caras do CT, trazer o de cento e? Vinte, né? O Renatão vai chegar e vai falar, mano. Eu achei que ia ser difícil, mas não foi. É isso aí, coreano, polo demais. Parabéns, irmão. Você deu. O filho desacreditou. Foi, foram acho que oito movimentos. Você pega ele, já pegou ele. Na hora que ele tirou, já dava pra ver.